Oi galera, só avisando vocês que eu acabei de quebrar o computador, tá ligado? Foi 3 ou 4 horas da tarde que quebrei o computador, tá ligado? Bagulho monstro, tá me irritando já essa designação, tá ligado? Ela é tipo como? Bagulho tá ligando, tá quase pegando fogo Aí tipo, tem essa placa de vídeo aqui que é uma 840, pá Só vou dar pro meu primo essa bosta, tá ligado? Essa placa aqui, velha bosta aqui da porra Entendeu? Cuidado E arranca aqui, ó Essa porra velha aqui mesmo Pra pagar essa placa mãe Essa porra aqui, se eu não me engano, ela quebrou, tá? Tá pra ligar Dou um bico nesse computador que chega amassou tudo Tá ligado Olha que saiu Isso aí, ó Isso aí, ó Ó Bota ferro Quando gravei quebrando por causa que eu tava raiando o ódio É nóis, valeu aí Vou tá tentando esse pau, vou comprar outro computador novo pra gravar, pá Olha os gameplay do canal Meu Raze quebrou Só pra avisar Trava esse teclado aqui, ó Aqui ó Aqui ó Aqui é o meu mouse da Royce Game E aí, ó Tem o mouse de pele Aqui ó O meu mouse de pele Esse aqui da caixinha do rei quando você abre a caixinha do rei e você ia ficar a página a penha e paulo tá soltando aí para você seria o duvete e deixou sair só não sei lá que passar e eu tô sentindo aqui no face lá no canal é nós valeu